O recesso de jogos da Liga durante a Copa do Mundo tem feito muito bem ao futsal da Unisul. Vários jogos num curto período de tempo e longas viagens tornavam a situação ainda mais difícil. Com a atenção focada no catarinense, o trabalho ficou menos complicado. Esse grupo é um grupo restrito, com pouca gente, então a viagem cansa muito, a viagem é quase um jogo. Mas se o grupo já era pequeno, agora fica ainda mais. Mas, Jeff está de partida para a Itália, Rafinha já deixou o grupo e o próximo é Marco Antônio, que vai experimentar o futebol de campo no Ercílio Luz. Com os desfalques, a Unisul vai ficar com 11 jogadores, sendo que o mínimo é 15. Com o grupo reduzido, até treinar fica difícil. Segundo Paulinho, esse pedido por novos jogadores vem sendo feito desde o início do ano. Para a diretoria do futsal, a vinda de pelo menos dois reforços vai acontecer em breve, mas nenhum nome foi discutido até o momento. Até que as saídas e entradas se oficializem, o time segue um ritmo bastante cuidadoso de treinos, para não sobrecarregar os atletas, que agora tem um comando de gordo em quadra. Hoje à noite, a torcida vai reencontrar as duas equipes que representam o futsal da região no catarinense. Unisul e Capivari, já classificadas, jogam às 8h15 no ginásio Salgadão. Não chega a ser um duelo, e a rivalidade é bem saudável. Não existe, nós conversamos bastante, os jogadores se conhecem, mas a rivalidade tem que ser saudável, é próximo, entendeu? Eu acho que a torcida vai ter, a torcida do Capivari e da Unisul aqui, o pessoal do Tubarão, então vai ter essa rivalidade, vai ser bom. Quem vai ganhar com isso é o público que vai vir ver o jogo sexta-feira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.